Sessão solene para prestar homenagem à Força Aérea Brasileira e ao seu patrono, Marechal do Ar, Alberto Santos Dumont, e comemorar o Dia do Aviador. Sob proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida para integrar à mesa, Sua Excelência, Major Brigadeiro do Ar, Luiz Roberto do Carmo Lourenço, Comandante do Quarto Comar. Deputado Estadual Coronel Telhada, Sua Excelência, Doutor Flávio Flores da Cunha Bierrembach, Ministro do Superior Tribunal Militar, Deputado Estadual no período de 1978 a 1982, uma das maiores e mais importantes lideranças da história política brasileira. General de Brigada, Ricardo Miranda Versa, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, representando o Comandante Militar do Sudeste, General de Exército, Mauro César Lourena Cidi. E o nosso competente, laborioso, Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Ricardo Gambarone, colega da nossa Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, esta sessão solene foi convocada por este presidente, com a finalidade de prestar homenagem à Força Aérea Brasileira e ao seu patrono marechal do ar, Alberto Santos Dumont, e comemorar o Dia do Aviador. Convido todos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro, executado pela Banda de Música da Base Aérea de São Paulo, sob a regência do suboficial músico Marcelo Vieira Overney. Música da Base Aérea Brasileira Música da Base Aérea Brasileira Música da Base Aérea Brasileira A CIDADE NO BRASIL 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 Como ser feliz em outro lugar? Me diz, me diz, como ser feliz em outro lugar? Me diz, me diz, como ser feliz em outro lugar? 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 Me diz, me diz, como ser feliz em outro lugar? Me diz, como ser feliz em outro lugar? Passo a palavra ao deputado Coronel Telhada para sua saudação. Em nome dos deputados desta casa. Bom dia a todos. Quero saudar em outro lugar? Obrigado ao presidente Fernando Capês, presidente da Assembleia, que nesse momento preside essa sessão solene. Saudando também o senhor Brigadeiro Lourenço, comandante do quarto Comar, saudando o nosso ministro Flávio Bienrenbach, muito prazer em tê-lo conosco. General Miranda também, muito obrigado pela presença, coronel Gambaroni, comandante da Polícia Militar, muito obrigado a todos, as demais autoridades já numeradas pelo senhor presidente. Dizendo o prazer de estarmos aqui nessa sessão solene, quando fomos informados sobre a sessão, não pude furtar de estar presente, me furtar de estar presente aqui, pela consideração que nós temos pela Força Aérea Brasileira, pela amizade que nós temos pelo Brigadeiro Lourenço, pelo Brigadeiro Zotti, pelos demais oficiais e praças da Força Aérea aqui presentes. Dizer da nossa admiração por essa força, que foi criada em 1941, mas já antes já vinha desde Alberto Santos Dumont, na sua história, na sua tradição, a sua participação total na Segunda Guerra Mundial, seja através dos patrulhamentos nos mares brasileiros, seja através do afundamento dos submarinos, patrulhamento marítimo, seja através da participação do primeiro grupo de aviação de caça na Itália. Quem aqui nos emocionou, quando jovem, que leu alguns livros com referência a isso, Missão 60, do Fernando Pereirão, enfim, sempre nós tivemos grande admiração pela Força Aérea. E nós que somos policiais militares, eu sou coronel da Polícia Militar, também temos uma estreita ligação com a história da aviação brasileira, não só através do nosso comandante, que é piloto também, mas desde os idos da Força Pública, do Campo de Marte, dos gaviões de penacho em 1932, enfim, a participação da antiga Força Pública sempre foi muito ativa na aviação militar brasileira. Então nós temos uma grande consideração, uma grande admiração por todos os senhores e senhoras. Nós aqui nessa casa, tenho certeza que eu sou um dos deputados que estou à total disposição dos senhores da Força Aérea Brasileira, todos os interesses, todas as necessidades dessa casa, senhor Brigadeiro, e aos demais presentes aqui, tenham certeza que vocês têm nesse deputado, no deputado Fernando Capês, em outros deputados aqui, verdadeiros amigos, verdadeiros representantes, pessoas que vocês podem dizer o que necessitam, que nós estaremos em ter a disposição. Quero saudar alguns amigos também, Coronel Gaspar, Coronel Ramos, nossos contemporâneos de Barro Branco, nossos amigos, Coronel Gaspar também ligado à aviação, enfim, pessoas que estão conosco e trabalhando forte pela Força Aérea Brasileira. Saudar também ao Augusto Diniz, representando o nosso querido amigo deputado federal Guilherme Mussi, com outros deputados federais fazemos aqui uma ligação, um elo, enfim, em todos os setores, os senhores têm representantes, tenho certeza disso. Nós estamos sempre juntos nessa batalha, nós estamos juntos nessa missão, que é uma missão difícil, que é uma missão espinhosa, porque o Brasil não tem cultura de segurança. O Brasil, quando você fala na área militar, tem um bando de idiota aí, eu vou dizer bem claro o português, um bando de idiota que quando você fala em militar, já liga em ditadura, já liga em tortura, essas babaquices de quem não tem o que falar. Então, aqui nós falamos a verdade, nós representamos aqueles homens e mulheres que diuturnamente sacrificam a sua vida por salários desprezíveis, por falta de reconhecimento, mas sacrificam a sua vida em prol do cidadão brasileiro. Eu sempre tive uma admiração muito grande pela FAB, mas depois da missão que nós fizemos junto com o Brigadeiro Zotti, ao Brigadeiro Lourenço, aos amigos da Soma Aéreo, tivemos conhecendo Campo Grande, tivemos conhecendo Brasília. Eu já tenho certeza que essa admiração triplicou pelo serviço constante, pela postura de oficiais de praças que valorizam a sua força aérea, representam, vibram com o seu serviço, estão dispostos ao sacrifício máximo, se necessário. E essa é a nossa missão. Todos nós aqui, que somos militares, juramos, quando ingressamos na nossa força, se necessário fosse, sacrificaríamos a nossa vida. Infelizmente, alguns colegas nossos têm chegado a esse sacrifício, têm morrido em serviço. E, como sempre, não são reconhecidos pela sociedade. Mas aqui nós reconhecemos, aqui nós valorizamos, estamos trabalhando para mudar essa triste realidade no Brasil. Mudar essa realidade onde quem vale é aquele que não presta, quem vale é aquele que fala mal. Aqui nós estamos lutando e tenho certeza que nós vamos mudar essa realidade. Mas, para isso, nós precisamos do apoio dos senhores e senhoras. Precisamos de estar juntos, irmanados, nessa luta, nessa missão de valorizar o bom cidadão brasileiro, de valorizar o trabalhador, de valorizar aquele que realmente se sacrifica pela sociedade. Então, parabéns à Força Aérea Brasileira, parabéns a Alberto Santos Dumont, parabéns a todos os senhores e senhoras que têm cumprido a sua missão. Os senhores fazem a diferença na nossa sociedade. Os senhores são verdadeiros brasileiros. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Parabéns ao nosso querido amigo, deputado Coronel Telhada, que muito bem expressa este sentimento da Assembleia em relação à Força Aérea Brasileira e às nossas Forças Armadas. Passo a palavra à sua excelência, ministro Flávio Flores da Cunha-Bierrembac, que falará por todas as autoridades aqui presentes. que, como brilhante deputado, que foi e é lembrado até hoje, fará uso da tribuna palatória com que tanto honrou esta Casa. E anuncio a presença também do delegado Laerte Marzagão, chefe da Assessoria Policial Civil desta Casa. Excelentíssimo senhor, deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhores deputados, senhores oficiais generais, senhores coronéis, excelentíssimo senhor, coronel Ricardo Gambarone, comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, senhores oficiais, minhas senhoras e meus senhores. Deu-me hoje, o presidente da Assembleia, a honra de, depois de 35 anos, voltar a ocupar a tribuna desta Casa do Povo do Estado de São Paulo. E é um motivo de enorme alegria para mim que isso possa ter se materializado no centésimo décimo aniversário do primeiro voo do ser humano. E é sobre isso que eu vou falar. Ninguém sabe quando o desejo de voar implantou-se na alma do ser humano. O que se sabe é que nas pinturas rupestres, das grutas mais antigas, das grutas pré-históricas, sempre aparece a figura de um ser humano dotado de asas. E na antiguidade grega, 500, 600 anos antes de Cristo, nas canções de Homero, surgiu a lenda de Ícaro, aquele que tentou fugir com um par de asas. Então, o que se sabe é que essa vontade de voar permaneceu presa no peito do ser humano durante milênios, milênios. E foi só no ano de 1906, no dia 23 de agosto, em Paris, em cima dos prados de Bagatelle, que um brasileiro, Alberto Santos Dumont, transformou este sonho em realidade. Vamos imaginar quantos bilhões, quantos bilhões de seres humanos viveram sobre a face da terra desde antes daquelas pinturas das cavernas. E podemos imaginar também quantos milhões de seres humanos já desfrutaram da alegria de voar a partir de Santos Dumont. Mas quantos realmente foram aqueles, dentre nós, que conseguiram pilotar um avião? Eu tive este privilégio aos 19 anos de idade. Faz muito tempo. Eu era muito jovem e, aos 20 anos, já fazia parte da reserva da Força Aérea Brasileira. Para mim, a honra e meu orgulho. Então, voar é um privilégio raríssimo. Estatisticamente, são poucos seres humanos que tiveram o privilégio de voar. E aqueles que não têm o privilégio de voar, que não são qualificados como aviadores, mas que fazem parte da Força Aérea Brasileira, ajudam a voar. E ajudam a Força Aérea Brasileira a cumprir a sua missão. Então, é em nome deste privilégio de voar e do agradecimento que todos nós devemos a Santos Dumont, que eu faço também a minha saudação à minha Força Aérea Brasileira. O privilégio é desta sessão solene de contar com a Vossa Excelência. Neste momento, convido os integrantes da mesa, coronel Gambarone, ministro Flávio Berrembay, coronel Telhada, para, juntamente com este presidente e o cerimonial, procedermos a uma homenagem à Força Aérea Brasileira, na pessoa do seu ilustre e competente comandante, Major Brigadeiro do Ar Luiz Roberto do Carmo Lourenço, com a entrega de uma placa. Perdão, general Miranda, também. Aplausos. 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 Logo oficial da Assembleia, que significa que se trata de um documento oficial. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, portanto, não se trata de uma homenagem pessoal. É uma homenagem institucional. É uma homenagem do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, por meio dos seus 94 deputados. O segundo maior parlamento da América Latina. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por iniciativa do deputado estadual Fernando Capês, comemora pelo sexto ano consecutivo o Dia do Aviador, prestando tributo à Força Aérea Brasileira e ao seu patrono malechal do ar, Alberto Santos Dumont, na pessoa do comandante do 4º Comar, Major Brigadeiro do Ar, Luiz Roberto de Carmo Lourenço, importante defensor da segurança de nosso país, com carreira exemplar e atuação decisiva em momentos importantes da vida política nacional, contribuindo para o fortalecimento de nossas instituições e para a defesa do Estado Democrático de Direito, atuando de modo admirável na defesa do território nacional. A Força Aérea Brasileira é constituída por um efetivo altamente qualificado, ético, motivado e coeso. Tais valores identificam o aviador brasileiro. Vem seguidas com a assinatura do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, São Paulo, 17 de outubro de 2016. Parabéns à Força Aérea Brasileira, orgulho de nosso país. E neste momento, no clímax desta sessão solene, tenho orgulho e a honra e o privilégio de passar a palavra ao excelentíssimo senhor Major Brigadeiro do Ar, Luiz Roberto do Carmo Lourenço, comandante do 4º Comando Aéreo Regional, para que ocupe a tribuna privativa dos deputados, mas que hoje engalanada se rende à Força Aérea Brasileira. Bom dia, senhoras e senhores. E com muita alegria que estamos aqui, deputado Fernando Capês, que recebemos essa homenagem, tão gentil, por parte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que muito nos orgulha, que muito nos honra, nós, homens e mulheres da Força Aérea Brasileira. Eu inicio minhas palavras pedindo permissão para, novamente, saudar o senhor como presidente desta casa, pela gentileza que nos recebe, pelo carinho com a Força Aérea Brasileira, muito obrigado. Saúdo o nosso ministro do Superior Tribunal Militar, ex-deputado estadual também desta casa, como o senhor bem disse, o doutor Flávio Flores da Cunha Bia Rembar, suas palavras também nos deixam muito vaidosos, ministro, alma de piloto, alma de aviador, o senhor fala com a alma, isso também é uma coisa fabulosa, e a gente viu que isso está presente no senhor até hoje, nosso companheiro, nosso parceiro de grandes jornadas, parceiro da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado. Saúdo o nosso deputado estadual, coronel Telhada, também muito obrigado por suas palavras, deputado, sua amizade, seu carinho conosco. Saúdo o general de brigada, Ricardo Miranda Aversa, nosso novo chefe de Estado-Maior do CMSE, muito obrigado pela sua presença. Saúdo o nosso brigadeiro do ar, André Luiz Fonseca, diretor do Centro Logístico da Aeronáutica. Saúdo o brigadeiro-intendente José Jorge Medeiros Garcia, nosso subdiretor de abastecimento aqui em São Paulo. Saúdo o brigadeiro do ar, Eduardo Zotti Justo Ferreira, nosso assessor especial, parceiro que tem nos acompanhado nessa jornada. Saúdo o coronel Ricardo Gambarone, piloto também, né, quando a gente homenagia o aviador, a polícia militar, os pilotos da polícia militar estão incluídos, né, somos todos aviadores, e a gente sabe da sua vibração, do seu carinho pela aviação. Muito obrigado. Saúdo o coronel aviador Geraldo Corrêa da Lira Júnior, nosso chefe de Estado-Maior, nosso sustentáculo, nosso apoio, braço direito, tem estado sempre conosco em todas as jornadas. Saúdo o nosso amigo e sempre presente, já dito pelo nosso presidente, o Reinaldo Papaiordano. O Reinaldo é o nosso presidente da Sociedade dos Melhores Amigos da Aeronáutica, amigo, fiel, amante da Força Aérea, está sempre conosco. Muito obrigado, Reinaldo, pela sua presença em todos esses momentos. E saúdo também aqui, em especial, nossos oficiais, os senhores, todos que já foram nominados, já os saudamos com, agradecemos a presença de todos. Saúdo nossos oficiais, saúdo nossos suboficiais, sargentos, saúdo a nossa banda de música, e aos amigos e amigas da Força Aérea aqui presente. Muito obrigado. Deputado Fernando Capês, sou um homem simples, vindo do interior das Minas Gerais e, como todo bom mineiro, sou muito observador. Admiro as pequenas coisas da vida e reconheço um bom amigo quando o encontro. Quero dizer, a Vossa Excelência, que me sinto muito honrado em estar nessa igreja e instituição, Assembleia Legislativa de São Paulo, palco guardião da democracia, e poder enaltecer as realizações da Força Aérea de Santos Dumont, em sua data magna, no seu terceiro milênio. Que o primeiro verbo seja de agradecimento a todos os membros dessa Casa, desde o funcionário mais humilde até Vossas Excelências, por permitirem essa justa homenagem ao pai da aviação. Que o Criador faça brilhar em Vossas histórias o mesmo legado deixado pelos bandeirantes paulistas, paulistas, Fernão Dias e Tiberiçá. Segundo a historiadora Mari Delpriori, mesmo com tantas adversidades e intempéries, os jovens paulistas do início do século XIX eram reconhecidos pela sua capacidade de improvisar e criar, adquirindo qualidades práticas e habilidades singulares, o que de uma forma muito natural consolidou, frente ao cenário nacional, uma liderança política, econômica e moral, glosada ao pé do fogo da noite. Terra da oportunidade, é referência nacional do progresso, é também a porta de entrada para o país. Por aqui chegam e saem reis e rainhas, papas, chefes de Estado e de governo, estrelas das sete artes, autoridades, civis e militares. Passam diariamente aqueles que constroem essa nação, impulsionados por essa grande locomotiva, movida por um povo idealista, devotado ao trabalho e consciente de sua missão perante a República. Pelas mãos desse povo pujante, passam as grandes decisões que elevaram o vertiginoso crescimento desse país. Nesta Assembleia, rodeada de grandes monumentos, escolas, universidades e arranha-céus, encontra-se cravejada a história de tantas personalidades que elegeram este consagrado púlpito para homenagear ícones, celebrar relevantes datas e reconhecer o trabalho dos responsáveis por suas conquistas e vitórias, sejam elas no campo das artes, da política ou do esporte. Reverenciar personalidades como o nosso bravo empreendedor Francisco Matarazzo ou a nossa nobre brasileira Tarsila do Amaral não é nada mais do que um justo reconhecimento às células do DNA desbravador e guerreiro do povo bandeirante. Nos contos tão atuais de Mário de Andrade, Macunaíma, Pauliceia desvairada, aprendemos a rir, chorar e a criticar. Monteiro Lobato representou em seus versos e personagens a real dinâmica do paulistano valente, audacioso e sonhador. Tudo tem origem nos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. Incontáveis foram as celebridades do passado e do presente recente. Não me perdoaria deixar de citar aquele que nos brindou com tantas alegrias das manhãs de domingo, o melhor de todos os pilotos, o membro honorário da Força Brasileira, Ayrton Senna da Silva. São tantos os personagens significativos para a nossa história, astros e estelas que aqui nasceram ou que aqui residem os verdadeiros protagonistas do nosso querido Brasil. Não é um exagero dizer que São Paulo é retrato fiel do nosso povo, com essa intensa mistura de raças, costumes e crenças. Senhoras e senhores, foi nesse admirável estado que ainda muito jovem, cheguei trazendo os valores herdados de meus pais e lapidado pelas escolas e instituições da minha querida Força Aérea. Aqui dei os meus primeiros passos em direção aos céus, seguindo o sonho do meu ídolo altaneiro, Alberto Santos Dumont, o pai da aviação e o patrono da Força Aérea Brasileira. A esse brasileiro tão especial, ofereço as primeiras palavras que esta ocasião inspira e que dá a tônica deste momento, a gratidão e o reconhecimento. Para nós, homens e mulheres que vestem o azul, alegra-nos a alma poder expressar, no dia de hoje, o mais absoluto reconhecimento, por meio das sábias palavras, de um dos pais do movimento abolicionista brasileiro, o escritor José do Patrocínio. Dizia aquele defensor da liberdade e amante da aviação. Santos Dumont não é só um gênio, é um predestinado. Não faz a sua glória pessoal, mas a de um povo. Essa notável mensagem, premonitória, em quase uma década, revelar-se-ia como a perfeita autoimagem daquele cidadão global, ao ser homenageado na capital francesa, no ano de 1913. E diz Santos Dumont, este momento me é duas vezes grato. É a consagração dos meus esforços e a homenagem que se prestou a um brasileiro, reflete sobre toda a pátria. Herdeiros desse emblemático brasileiro, empenhem-se naquele filho da pacata cidade de Palmeira, que, apesar do seu aspecto franzino, irradiava uma inabalável convicção no poder da determinação e do conhecimento, recusando-se a aceitar qualquer limitação, pois ninguém jamais lhe ensinara que algo fosse impossível. Mantenham-se firme, mantenham-se, mantenham essa mesma firme crença na valiosa busca pelo contínuo aperfeiçoamento profissional, o qual simboliza a vigorosa centelha a dar vida aos robustos motores da nossa inovadora Força Aérea do terceiro milênio. Estejam certos de que os principais projetos em curso no âmbito da Força Aérea, sejam eles ligados à área operacional, ao controle do espaço aéreo, à gestão administrativa ou ao amparo de seus preciosos recursos humanos, somente têm sido viabilizados pelas abnegadas contribuições diárias de cada um dos senhores e senhoras. Orgulhosos filhos de Alberto Santos Dumont. Naquele destacado inventor, as cintilações do gênio empolgavam todo o ser, tal qual o sucesso de cada militar ou civil fará brilhar o futuro de nossa vibrante instituição. Nutremos, pois, pelos bandeirantes dos ares de todas as épocas de nossa história, o mesmo cativante respeito e terna admiração pelo nosso patrono, ao seu pai e incentivador Henrique Dumont. Foram os nossos antepassados personagens de uma verdadeira saga, inspirada no lídimo desejo de conquistar nosso próprio território, de tomar posse do Brasil. E esse país continua a nos convocar para que contribuamos para o engrandecimento desta terra e o amparo a seus distintos filhos. Continuemos, lado a lado, com os irmãos da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da sociedade civil, unindo os nossos pontos cardeais na garantia da soberania do território e de seu espaço aéreo sobrejacente. Assim, concito as novas gerações a continuarem inspiradas por esse magno espírito de servir ao Brasil, a pátria de todos nós. Guardemos eternamente, nas páginas da história desse país, o nome de Santos Dumont, cuja inteligência de suas descobertas faz brilhar em nossa alma a luz perpétua do patriotismo. Salve Santos Dumont! Salve a Força Aérea Brasileira! Salve o Brasil! Muito obrigado a todos! Muito bem! Deputado, o senhor permitiu quebrar a regra? Eu subo novamente à tribuna e passarei as suas mãos uma placa da Força Aérea em agradecimento pela gentileza, pelo carinho que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem tido conosco durante todos os anos e gostaria de convidar meus brigadeiros que me acompanhassem na entrega, por gentileza. Muito obrigado! Aplausos! 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 Tudo o que estiver sempre ao alcance desta Assembleia Legislativa nós faremos pelas nossas Forças Armadas. É nosso dever cívico com brasileiros. E agora, com muito entusiasmo, vamos todos cantar o hino dos aviadores com a execução pela banda da música da Base Aérea de São Paulo. Aplausos! 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 Música Música Por ocasião do encerramento desta sessão solene, digo que não foi a Assembleia Legislativa que homenageou a Força Aérea Brasileira, mas a Força Aérea Brasileira que homenageou o povo de São Paulo, aceitando vir nesta data histórica a esta sede do Parlamento Paulista. Música Somos patriotas e consideramos que as Forças Armadas são o patrimônio cívico, ético, cultural e moral de toda a sociedade sadia. E é nosso dever sempre, como brasileiros e patriotas, prestigiarmos nossas Forças Armadas e destacarmos o orgulho que temos do arrojo tecnológico dos nossos aviadores, que em condições adversas, sem apoio, muitas vezes sem estrutura, ousaram concorrer com as principais e mais desenvolvidas nações do mundo e se transformar num polo tecnológico de exportação de tecnologia para todo o mundo. Vocês simbolizam um pouco o gênero inventivo e a superação do povo brasileiro. Esgotado objeto da presente sessão, a presidência agradece às autoridades, a toda a equipe, funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Alespe, das assessorias policiais, militar e civil, bem como a todos que, com suas presenças, colaboraram para o êxito dessa solenidade. Está encerrada esta sessão. Deus abençoe a todos. Aplausos. 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 Aplausos.